Fala Cinefilo do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes Hoje vamos fazer mais um vídeo bomba que garimpamos 5 filmes bons lá no Youtube A gente fez um vídeo anterior sobre esse tema e vocês gostaram Então mais 5 filmes que garimpamos com todo carinho e está lá de graça e em alta qualidade Para se assistir no Youtube, então corre lá para ver essas pérolas O primeiro que vou citar é um filme do diretor Ken Loach, que é um filme muito interessante Esse diretor já fez várias pérolas e nesse filme Eu Daniel Blake E esse filme vai contar a história de um idoso que ele sofre de problemas de saúde e precisa de auxílios médicos Que na verdade os seus médicos já deram o direito dele receber aquilo Só que o sistema está enrolando ele para receber os seus benefícios Então ele tem essa luta contra o sistema e tentando sobreviver sem o benefício E tentando adquirir o que é dele por direito O Daniel Blake é mais um filme da luta de um cara só contra o sistema O Ken Loach gosta de fazer filmes com temáticas assim E ele já criticou, por exemplo, a uberização do trabalho no filme Você Não Estava Aqui E no Eu Daniel Blake você vai se emocionar O ator principal é estreante no filme, mas ele se dá muito bem na sua primeira vez E faz um filme realmente marcante As imagens ali com ele ficaram marcadas no filme E é um filme de drama bem legal, bem sutil e realmente inesquecível Corre lá e dê uma chance para eu, Daniel Blake E agora um filme de um diretor também poderosíssimo Vamos falar do filme Menina de Ouro E é um filme clássico, aquele filme de boxe que você já conhece Uma história de uma boxeadora que tem lá seus problemas E com a ajuda de um bom agente, de um bom treinador Ela vai conseguir lutas mais interessantes E lutar com pessoas de mais alto calibre E vai conseguir um certo destaque no cenário do boxe O Menina de Ouro tem a direção do Clint Eastwood Que é um excelente diretor também E tem um elenco formidável O papel principal é de Hiller Swank A gente tem um vídeo aqui só de filmes muito bons da Hiller Swank E esse filme também está na lista Então se você quiser acessar vai ficar aqui nos cards E também Morgan Freeman faz parte do elenco E o próprio diretor, o Clint Eastwood Também atua nesse filme Ele faz o papel do treinador E é muito bom o filme Um filme que fala sobre o boxe E fala sobre a ascensão e a queda de uma pugilista Que tem lá seus problemas Mas conta aí com a amizade do seu treinador e do seu agente E tem lá uns momentos interessantes no filme Vale a pena conferir Porque é uma obra-prima E vai arrancar lágrimas dos olhos Tem um brazuca muito interessante Lá de graça no Youtube Que é o Alto da Compadecida O Alto da Compadecida é realmente um clássico Escrito por Oriano Suassuna E esse clássico vale a pena conferir Um clássico já da literatura E quando adaptado para o cinema Foi uma pérola E conta a história de um cara Que está ajudando ali o seu amigo Que é meio atrapalhado Um cara muito esperto Interpretado por Matheus Master Guide Ajuda um muito atrapalhado Interpretado por Salton Mello A fugir ali de algumas encrencas Que ele arruma E até também tentar se casar Com uma garota no qual ele é apaixonado Um filme ingênuo Mas muito bom Cheio de sacadas legais Eu acho que é o auge Da comédia brasileira Então quem não viu esse clássico Não perca mais tempo E aproveite essa oportunidade Outro filme que está lá É o filme A Outra Face Um filme realmente interessante Gira alguns memes na internet Dos atores com rostos Um do outro Eles fazem ali uma troca de face Em um filme E começa o bandido Ter o rosto do policial E o policial ter o rosto do bandido E essa é a trama principal Ali de A Outra Face E tem muita coisa por trás disso E é um grande filme As atuações desse grande filme É de John Travolta Que faz uma atuação magnífica E de Nicolas Cage Que às vezes não está bem nos filmes Mas nesse pode ter certeza Que ele arrebenta Virou meme ali A imagem dos dois Dentro desse filme Um filme com um contexto Muito legal Envolvendo policial E criminoso Investigações E crimes E vale a pena Conferir também no Youtube A Outra Face E pra fechar Um filme que foi muito ripado Em seu ano de estreia E ganhou até prêmio no Oscar O filme A Forma d'água E A Forma d'água Tem a direção Do diretor Guilhermo Del Toro Quem não lembra dele Ele fez vários outros filmes Fez Hellboy por exemplo Ele gosta sempre de criar Os seus monstros Tem alguns que ele faz com massinha Tem outros que ele desenha Ele é um cara muito criativo E na Forma d'água Também ele faz lá O seu peixe esquisitão do filme E o filme não é um romance Sobre uma garota Que se apaixona por um peixe Como alguns brincam O filme fala de outras coisas Muito sérias Ele é baseado Nos anos 60 Ali Em meio A Guerra Fria Nos Estados Unidos E o filme fala muito Desse contexto Também te ensina Um pouco Sobre a língua de sinais Com um papel Muito interessante Da Sally Hawkins Que faz uma muda Que é essa menina Que se apaixona Por esse peixe estranho E ela Em momentos diversos Começa a ensinar Ele a falar A língua de sinais E você vai aprendendo Com ela Ela interpretando Uma garota muda Está perfeita A Sally Hawkins É uma baita atriz E o elenco Ainda nos brinda Com o vilão Feito por Michael Shannon Que é muito bom Em fazer vilões Richard Genck Fazendo o papel De um amigo dela Que ajuda ela Em um plano mirabolante Para tirar Esse peixe Das mãos do sistema Que ele fica ali Preso em um lugar No qual maltratam ele E ela trabalha lá E pede ajuda Desse melhor amigo dela Para tirar Esse peixe No qual ela ficou Apaixonada De lá E Octavia Spencer Que faz a zeladora Zelda Que também trabalha Lá com ela Ajuda ela também Nesse plano mirabolante O filme Eles tentam enganar O tempo todo O vilão do Michael Shannon Que tenta recuperar A criatura Enquanto eles tentam Fugir com essa criatura E o filme Vai trazer Vários contextos Históricos E várias coisas Muito interessantes Dentro de um filme Que parece ingênuo Mas é um baita filme Mesmo eu não sendo Tão fã De filmes de fantasia Esse filme Me agrada muito E vale muito a pena Conferir Quem perdeu Corre lá Que está de graça No Youtube E se você gosta Do nosso canal E chegou até aqui Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho E para quem é fã E quer ver Direto Resenhas Matérias E tudo sobre A sétima arte Também pode entrar aqui No Seja Membro E conseguir Várias vantagens Exclusivas Quem quiser e puder Ajude o canal A crescer E seja membro Desse canal também Valeu